Oi pessoal, aqui é a Mariana Mortoni do blog MagiLiterario.net e hoje nós vamos falar sobre Casal Até Quarta, o primeiro livro da série Noivas da Semana, da Katherine by B. Essa série chamou a minha atenção principalmente por conta de A Garota do Calendário, que é uma série que eu acompanhei no ano passado, que tem 12 livros, que eu já fiz um vídeo especial aqui pra vocês e que eu amo muito. Eu tive a oportunidade, inclusive, de entrevistar a autora Audrey Carlin no ano passado, quando ela esteve aqui no Brasil. E a ideia de acompanhar uma nova série com casais diferentes, com mais ou menos realmente o mesmo estilo da Garota do Calendário, chamou bastante a minha atenção. Só que as coisas aqui acontecem um pouquinho diferente e eu também me senti um pouquinho diferente. Aqui nós conheceremos o Blake Harrison, que é um cara, um duque que precisa se casar. Não é um cara qualquer. O seu pai deixou bem explícito no testamento que o seu filho precisava encontrar uma mulher para se casar e iniciar uma família e só assim ele iria receber sua herança. Sem saber que existiam brechas no documento, ele vai em busca da Allianz, que é uma agência de casamentos. Ele só quer conseguir uma mulher que seja confiável, que guarde o seu segredo e que esteja disposta a passar um ano casada com ele só por conta de um contrato. Ao chegar na primeira reunião, o Blake se surpreende ao ver quem é de verdade o Sam Elliott. Ele achava que era um homem, só que na verdade é uma mulher. A Samanta, que é uma ruiva super desafiadora e segura de si, é a dona da empresa e não pode perder esse contrato. Isso porque além de ela precisar que a empresa fique conhecida no mercado e tenha recomendações, ela também precisa do dinheiro para ajudar a sua irmã. Só que talvez ela consiga mais do que ela deseja. A narrativa em terceira pessoa, que eu gostei bastante, porque assim a gente não fica preso apenas a um personagem, porque o protagonista aqui não é o Blake, não é a Sam, são os dois. Os dois realmente dividem esse lugar e são muito bem explorados pela autora. A escrita da Catherine by Bea é leve, é rápida, bem simples e sem muitas descrições. O que pode ser talvez uma surpresa para a narrativa em terceira pessoa, mas de alguma forma ela consegue nos fazer imaginar todas as coisas sem precisar se estender muito, e principalmente sendo bem objetiva. Sendo que o início da história foi um pouquinho rápido demais. Eu achei que as coisas em algum momento iam ficar arrastadas, talvez faltaria conteúdo, talvez a história caísse na mesmice, só na parte do romance, só na parte do hot. Só que isso não acontece. O livro realmente tem muito conteúdo, tem vários elementos surpresas, vai além do romance, o que é muito importante de mencionar. Nós temos sim aquelas cenas hot, só que nada comparado. Vamos comparar a Garota do Calendário? Eu não tenho boas experiências com hot, quem acompanha o canal já sabe, e Garota do Calendário pra mim foi ótimo, foi realmente maravilhoso, uma série que eu gostei bastante, porque vai além do hot também, tem muitas mensagens, cada livro traz uma experiência diferente pra jornada da Mia, e traz muitas mensagens e reflexões pra gente também. E aqui eu também gostei de ver que o hot era só uma coisa que estava ali presente, mas não se tornava o principal. As cenas são leves, a descrição não extrapola, nada que vai realmente incomodar uma pessoa que pegue o livro de surpresa e encontra a parte hot, talvez sem querer. Porém, chega um determinado momento que parece que você já viu aquelas coisas antes, parece que você está andando por um território já conhecido. Isso é culpa dos clichês que estão muito presentes durante a história, só que eles não chegam a prejudicar, pelo menos não se você souber apreciá-los e não tratar como inimigos. Dá pra aproveitar sim todos os clichês, você não vai ser muito surpreendido, as coisas acabam sendo um pouquinho antecipadas, você consegue facilmente ligar alguns pontos e descobrir algumas coisas que estão acontecendo antes mesmo dos personagens. Só que não espere grandes mensagens, grandes reflexões. Um ponto muito positivo é que os personagens vão crescendo durante a obra, e eu digo positivo porque parece que em um primeiro momento eles vão se limitar a ser aquilo que eles estão mostrando um para o outro. A Samanta é uma personagem que já passou por muitos altos e baixos, ela precisou dar a volta por cima e se reinventar pra chegar até onde ela chegou. Ela pôs sua personalidade, é segura pra mostrar seus sentimentos, prosa muito pela honestidade, pela sinceridade, e vai nos ganhando cada vez mais. O Blake já é aquele cara gato, charmoso, fofo, que tem uma parte especial na história, e possui boas intenções. Ele é caracterizado logo como garanhão, use-se essa palavra que é usada logo no início, mas o cara se orgulha lá de ter a vida que ele tem, só que ele também vai muito além disso. Ele é muito respeitador, e o motivo da aliança vai muito além de ele ser apenas um filhinho de papai, a gente vai conhecendo isso com o tempo. Só que apesar de reconhecer que é um casal cativante, eu não tive aquela sensação de torcer por eles. Talvez, porque eu já sabia que eles iriam ficar juntos, porque, gente, tá na cara. Mas não sei, faltou algo, sei lá, uma faísca ali pra que eles realmente me conquistassem. O fato de ser um romance que vai além do esperado, no sentido de falar sobre a sinceridade, sobre a honestidade na relação, é um ponto que eu gostei bastante. E o livro é realmente leve, é um romance bem gostoso de acompanhar, as marcas da família de cada um estar ali, nós conheceremos os sentimentos verdadeiros de cada um ao longo do tempo. Só que talvez o que tenha realmente me atrapalhado seja o fato de que o livro cumpre com o que promete, só que não vai além. Ele não me surpreendeu. Ele foi mais ou menos o que eu esperava, com personagens secundários que valem a pena conhecer, que realmente possuem sua importância, com aqueles elementos surpresos que eu mencionei, que realmente trazem diferencial pra história. E mesmo que não seja chato ou repetitivo, tem algo aqui em mim que não deixou que ele realmente me ganhasse por completo. Então é uma coisa minha. Não superou as minhas expectativas, só que é uma ótima leitura, 4 estrelas pra mim, e eu vou seguir acompanhando a série. Quem sabe, agora que as minhas expectativas estão um pouquinho mais baixas, eu não seja surpreendida nos próximos livros. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal se vocês são novos por aqui. Confiram o vídeo de A Garota do Calendário, se vocês não conferiram ainda. Deixem o like, que é muito importante. E me digam aqui nos comentários se vocês já leram, se vocês não leram, o que vocês esperam dessa história. Um beijo e até a próxima.